Ele sabia que isso ia dar certo Lady Lu e ovelha Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida Te amar cura Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor Eu vou embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me deu a chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Eu já não posso suportar esta minha vida Te amar cura Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor Eu vou embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me deu a chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Leide Lui, ovelha!